Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, liga, liga pro meu celular Liga, 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 l E matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Eu preciso saber O que aconteceu Entre eu e você Entre você e eu É que ultimamente Vejo você Tão diferente Preciso saber Será que você Já me trocou Por um outro alguém Se não tem razão Pra continuar Melhor é a gente parar Então aí você vai ser feliz Com esse alguém que você sempre quis Não vale a pena sentar outra vez Não foi comigo que você sonhou É tão difícil viver a sofrer E controlar essa minha paixão Mesmo sabendo que tem outro alguém Que ainda é dona do meu coração Eu preciso saber O que aconteceu Entre eu e você Entre você e eu É que ultimamente Vejo você Tão diferente Preciso saber Preciso saber Preciso saber Será que você Já me trocou Por um outro alguém Se não tem razão Pra continuar Melhor é a gente parar Então aí você Então aí você vai ser feliz Você vai ser feliz Com esse alguém que você sempre quis Não vale a pena sentar outra vez Não foi comigo que você sonhou É tão difícil viver a sofrer E controlar essa minha paixão Mesmo sabendo Mesmo sabendo que tem outro alguém E aí você vai ser feliz E aí você vai ser feliz E aí você vai ser feliz Me adora Toda hora é hora Pra gente amar Se eu quero Ela quer No chão Ou na cama Em qualquer lugar Me afanhar com seus beijos Matar meu desejo E a gente se inflama É amor É amor É ternura É paixão É loucura Em cima da cama Mordendo meu pescoço Com um jeito gostoso Me ama Me ama De amor Ela chora Me arranha Me explora Louca de desejo Já quase enlouquecida Tira minha vida Com seus doces beijos Se eu digo Tô cansado Te deixo irritada Me perdendo mais Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz A gente se adora Toda hora é hora Pra gente amar Se eu quero Ela quer No chão Ou na cama Em qualquer lugar Me afanhar com seus beijos Matar meu desejo E a gente se inflama É amor É ternura É paixão É loucura Em cima da cama Mordendo meu pescoço Com um jeito gostoso Me ama Me ama De amor Ela chora Me arranha Me explora Louca de desejo Já quase enlouquecida Já quase enlouquecida Tira minha vida Com seus doces beijos Se eu digo Tô cansado Te deixo irritada Me perdendo mais Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Nessa estrada comprida Sem minha querida Eu não tenho paz Corro noite e dia E nas noites frias Eu corro demais Lá vou eu nas estradas Noite e madrugada Sozinho a rodar Ligo o toca-fita Uma canção bonita Vem me despertar Então eu corro demais No meu caminhão Ligo o toca-fita E fico a ouvir A nossa canção Nas curvas da estrada É a minha emoção Vou indo disparado Pra rever a dona Do meu coração Nessa estrada comprida Sem minha querida Eu não tenho paz Corro noite e dia E nas noites frias Eu corro demais Lá vou eu nas estradas Doite e madrugada Sozinho a rodar Ligo o toca-fita Uma canção bonita Vem me despertar Então eu corro demais No meu caminhão Ligo o toca-fita E fico a ouvir A nossa canção Nas curvas da estrada É a minha emoção Vou indo disparado Pra rever a dona Do meu coração Então eu corro demais No meu caminhão No meu caminhão Ligo o toca-fita E fico a ouvir A nossa canção Nas curvas da estrada É a minha emoção Vou indo disparado Pra rever a dona Do meu coração Então eu corro demais Do meu caminhão No meu caminhão Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo Eu não me importo Porque essa gente anda falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor Não fique triste Eu estou falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor A tristeza dentro do meu peito Me devorando Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo O que essa gente anda falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor Não acredite No que eles estão falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor A tristeza dentro do meu peito Me devorando Eu estou amando 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 Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrer E vi você morto de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Vai, fica embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Vai, pode ser tarde Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Vai, fica embora Eu não peço pra ficar Vai, fica embora Vai, fica embora Vai, fica embora Pode ser que tua estrada Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Não vou viver humilhado E faço longe de você Meu rosto está marcado Eu estou chorando Não foi fantasia Os sonhos que a gente sonhou Ainda carrego Ainda carrego no peito A marca desse amor É triste saber É triste saber Que você também Não é feliz E eu aqui sozinho Sem você Não sei quem eu sou Se vou Se vou na rua A solidão me faz sofrer Nenhum copo de bebida Me faz te esquecer Volta que eu te amo Volta que eu te quero Sem o teu amor Sem o teu amor Eu me desespero É você menina Tudo que eu quero Volta que eu te amo Volta que eu te quero Sem o teu amor Eu me desespero É você menina Menina Tudo que eu quero Menina, não sei o que faço Longe de você Meu rosto está marcado Eu estou chorando Não foi fantasia Os sonhos que a gente sonhou Ainda carrego no peito A marca desse amor É triste saber Que você também Não é feliz E eu aqui sozinho Sem você Não sei quem eu sou Se vou Se vou na rua A solidão me faz sofrer Nenhum copo de bebida Me faz te esquecer Volta que eu te amo Volta que eu te quero Volta que eu te quero Sem o teu amor Eu me desespero Eu me desespero É você menina Tudo que eu quero Volta que eu te amo Volta que eu te quero Volta que eu te quero Sem o teu amor Eu me desespero Eu me desespero É você menina Tudo que eu quero Volta que eu te amo Volta que eu te quero Volta que eu te quero Sem o teu amor Eu me desespero Eu me desespero É você menina Esta vida de solitário Já não tem sentido Tô perdido Tô perdido Vivendo sozinho Com a minha dor Não te esqueci Volte pra mim Mulher querida Já não sei quem eu sou Sozinho eu estou Vivendo sem saída Já não sei quem eu sou Sozinho eu estou Vivendo sem saída A tristeza arrancou de mim A minha alegria Os meus dias Sofrendo calado Com a sorrisão Nesse quarto vazio Parece que a noite Não tem mais fim Minha vida é um fracasso Somente em seus braços Eu serei feliz Minha vida é um fracasso Minha vida é um fracasso Somente em seus braços Eu serei feliz Sandrinha eu te quero Só amo você Sandrinha eu te espero Pra comigo viver Sandrinha eu te quero Sandrinha eu te quero Só amo você Sandrinha eu te espero Pra comigo viver Esta vida de solitário Já não tem sentido Tô perdido Vivendo sozinho Com a minha dor Não te esqueci Não te esqueci Volte pra mim Mulher querida Minha vida é um fracasso Somente em seus braços Eu serei feliz Minha vida é um fracasso Somente em seus braços Eu serei feliz Não te esqueci Sandrinha eu te quero Só amo você Tô 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 Só amo você, Sandrinho eu te espero, pra comigo viver, Sandrinho eu te quero, só amo você, Sandrinho eu te espero, pra comigo viver. Tô invocado, eu quero é beber, aquela ingrata eu vou esquecer, ô garçom, entenda, traz logo cerveja, aqui nesta mesa eu vou amanhecer, ô garçom, entenda, traz logo cerveja, aqui nesta mesa eu vou amanhecer, se eu me embriagar, me deixe cair, se eu chorar, não liga pra mim, confesso não sei quem sou nessa vida, somente a bebida vai me distrair, confesso não sei quem sou nessa vida, somente a bebida vai me distrair. Hoje aqui eu quero amanhecer, naquela casa não quero voltar, o que eu fiz foi lhe dar meu abrigo, que ela fez comigo um dia vai pagar, o que eu fiz foi lhe dar meu abrigo, que ela fez comigo um dia vai pagar. Tô invocado, eu quero é beber, aquela ingrata eu vou esquecer, ô garçom, entenda, traz logo cerveja, aqui nesta mesa eu vou amanhecer, ô garçom, entenda, traz logo cerveja, aqui nesta mesa eu vou amanhecer, Se eu me embriagar, se eu me embriagar, se eu chorar, não liga pra mim, confesso não sei quem sou nessa vida, somente a bebida vai me distrair, confesso não sei quem sou nessa vida, somente a bebida vai me distrair. Hoje aqui eu quero amanhecer, naquela casa não quero voltar, o que eu fiz foi lhe dar meu abrigo, que ela fez comigo um dia vai pagar, o que eu fiz foi lhe dar meu abrigo, que ela fez comigo um dia vai pagar. O que eu fiz foi lhe dar meu abrigo, que ela fez comigo um dia vai pagar. Não adianta nem tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida, eu vou viver, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vamos estar presentes. A. 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 Nesse momento você vai, vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio do seu quarto Antes de dormir você procura o meu retrato Mas na moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando no seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até os erros do meu próprio desumir E nesta hora você vai, vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão subir Na longa estrada No tempo que transforma todo amor em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Desde quando você vai, vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar me esquecer Não, não adianta nem tentar me esquecer Aí vai meu abraço especial a toda a galera de Alagoas Especialmente ao grande empresário Flávio Essa vai pra você, meu brother Ao vivo Desde que te conheci Não posso viver sem você Não posso viver sem você Em qualquer lugar que eu ande Eu não consigo lhe esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já vivi Noite de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorei Com você eu já chorei Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Seu guarda como eu já lhe disse Não sou vagabundo Estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo Estou desesperado Seu guarda eu lhe peço desculpas Eu estou chorando Com o que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Aí vem o meu abraço especial Ao meu grande amigo Wilson Alves Produções Aquele abraço Com você eu já bebi Noite de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorei Já cheguei e dormi na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Seu guarda como eu já lhe disse Não sou vagabundo Estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo Estou desesperado Seu guarda eu lhe peço desculpas Eu estou chorando Com o que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir E na praça outra vez Essa aqui é a especial Alô meu amigo, Rairo, né? Está aí no estado Cidade do Pará Está na nossa honra Honrosa, polícia militar Não pode marcar presença Mas obrigado pelo carinho, viu? Tá assistindo a gente Valeu, Rairo! Alô meu Pará! Doente de amor Concurei remanso Na vida mortona Com a flor da noite E mamboate Aqui na zona do sul A dor do amor Vem com outro amor E a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na borracha azul E quando a noite Nós se agonizamos No clarão Os integrantes Eu rumo, me lembro Onde vou Olho vagamente Me lembro o que sou Lima do ar Aqui na zona do sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar Qual era o nome Daquela mulher Amor da noite E na borracha azul Obrigado Obrigado, meu parceiro José Cedês Parabéns Obrigado pelo convite Por um prazer estar com você E aos seus convidados Muito obrigado pelo carinho Fiquem com o capanhotos Unido Português E o capanhotos Unido E meu parceiro Lerlândia Obrigado, gente Muito obrigado Valeu, José Cedês Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Eu tenho que ir Mesmo querendo Se é ruim Fica distante A pequena vida Que amo tanto Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Não chore não 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 Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Não chore não Eu peguei Mesmo querendo Se é ruim Fica distante Quem na vida Quem na vida Não chore não Não chore não Não chore não Não chore não Quem na vida Não chore Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E a mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E a mulherada sentada no porta-mala Uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bondinha Paredão ligado Tá todo mundo dançando, todo mundo pro lado Paredão ligado Tá todo mundo dançando e todo mundo pro lado Paredão ligado, tá todo seu mundo dançando e todo seu mundo colado Paredão ligado, tá todo seu mundo dançando e todo seu mundo colado Eu não sou de ninguém, todo mundo, considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo, considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha tão novinha Nas perigas de balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha tão novinha Nas perigas de balançando a bundinha Paredão ligado, tá todo mundo dançando e todo mundo colado Paredão ligado, tá todo mundo dançando e todo mundo colado Paredão ligado, tá todo mundo dançando e todo mundo colado Paredão ligado, tá todo mundo dançando e todo mundo colado Se for na galera aí na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba Um abração pra todos vocês Alô Eric, alô Natinho, essa é pra vocês Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama 3358-1138 Esse é o telefone de sucesso Raimundino Tururu e Mário César Ao vivo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Roberto Neto Ao vivo É só paixão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Banda e lei e companhia Vol. 8 Hoje está fazendo mês que ela foi embora São 30 dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela estar agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração